Redação 2. Vamos continuar reforçando a introdução, porque é dela que depende a estrutura completa da sua dissertação. Vamos conhecer hoje uma técnica fácil de aplicar, a famosa técnica da definição. Leia comigo. A violência contra a mulher é uma prática covarde que tem raízes históricas na sociedade brasileira. Muitas vezes o agressor não está sozinho, o mesmo conta com apoio velado e familiares próximos. Ainda não é a introdução completa por uma questão de espaço, mas você consegue olhar o que está escrito do ponto de vista de domínio da norma oculta? Não esqueça que você vai ser avaliado quanto a isso. Portanto, diga para mim. Apenas um erro gramatical ou são dois erros gramaticais no texto apresentado? Consegue olhar isso com detalhes? Então, vou mostrar a você. São duas falhas. Uma é o emprego de estar. Veja o contexto. O agressor não está presente do indicativo, terceira pessoa do singular. Não pode ter a letra R. É o estar com acento gráfico sem o R. E um erro muito comum nas dissertações é o emprego da expressão o mesmo para evitar a repetição de palavras. A gramática, a norma oculta da língua, não aceita tal prática. Ou seja, o mesmo não pode substituir um pronome pessoal. Não pode fazer, às vezes, de pronome pessoal. Então, você está diante de dois erros gramaticais e olhe para a frase certa. O estar, olhou agora? Muitas vezes o agressor não está sozinho. E no lugar de um mesmo, ele. O ele substitui o agressor. É um pronome pessoal. Ele conta com apoio velado de familiares próximos. Quando você escreve desse modo, você está garantindo nota na competência chamada domínio da norma oculta da língua. Tranquilo? Então, vamos conhecer os detalhes dessa técnica chamada conceituação ou definição. Você tem que dar ao tópico frasal uma forma de definição. É uma escolha. Em vez de interrogar, como você já viu na aula anterior, você conceitua, você define. Leve em conta três detalhes. O que é definir? Naturalmente, é indicar o verdadeiro sentido. Outro detalhe. Definir é explicar o significado já delimitando. Naturalmente, expressando nessa definição a sua tomada de posição, de decisão em relação ao tema. E o terceiro detalhe. Definir é apontar características específicas. Percebeu? Então, vamos ao exemplo completo. A violência contra a mulher é uma prática covarde que tem raízes históricas na sociedade brasileira. Esse é o tópico frasal, no formato de definição. Veja bem, você não só definiu dizendo que a violência contra a mulher é uma prática covarde, mas também já tomou uma posição. Você é contra a violência contra a mulher. Senão, você não teria dito que é uma prática covarde. Outro detalhe. Você já delimitou. Você está falando, não é da violência de modo geral, mas a violência contra a mulher. E já delimitou o espaço. Você está falando da violência dentro da sociedade brasileira. Agora, leia o resto. Muitas vezes o agressor não está sozinho. Ele conta com apoio velado de familiares próximos, que enxerga a mãe de família como pessoa que tende a aguentar as mudanças de humores do companheiro. Consegue enxergar três desenvolvimentos, três parágrafos de desenvolvimento por meio dessa introdução? Um deles vai ser, naturalmente, essa lógica de que muitas vezes o agressor não está sozinho. O outro é a lógica de que ele conta com apoio de familiares próximos. Isso é estatístico, né? Normalmente a mulher é agredida e a família inteira forma uma redoma. A família inteira se cala para evitar problemas maiores, ignorando que o problema maior está dentro de casa. E o terceiro parágrafo é essa lógica de que os familiares enxergam a mãe de família, enxergam a dona de casa como pessoa que tende a aguentar as mudanças de humores do companheiro. Se você levar isso em conta, na sequência apresentada na introdução, você vai conseguir fazer dois ou três parágrafos de desenvolvimento. Mas vamos nos preocupar com a norma culta da língua. Quando você vê a violência contra a mulher, é uma prática covarde que tem raiz histórica na sociedade brasileira. Como é que você encara a crase? Teria coragem de usá-la nessa construção? Então veja o detalhe. O contra é uma famosa preposição da nossa língua. E olha o detalhe. Se é preposição, logo depois a crase é proibida. Então esse detalhe, como você vai ter que usar possivelmente a palavra contra na hora de escrever, depois não queira a crase. Outro detalhe da norma culta. Quando você lê muitas vezes, vírgula, o agressor não está sozinho, ele conta com apoio velado de familiares próximos. Primeiro perceba que a expressão muitas vezes é uma adjunta adverbial que está no início do período. E estando no início do período, você tem vírgula facultativa. Quando você a emprega, a frase é correta. Mas se você não a empregá-la, a frase continua sendo correta do ponto de vista de pontuação. Mas vai uma dica. É melhor empregá-la. E o outro detalhe é que depois de dois pontos, lembre bem, após dois pontos, você tem que empregar letra minúscula. Claro, exceto se vier depois algum nome próprio que você tenha mesmo que escrevê-lo com letra maiúscula. Dois detalhes, então, de respeito à norma culta, porque isso vai garantir nota na sua dissertação. Tranquilo? Agora, você já se inscreveu no meu canal no YouTube? Inscreva-se e você ganha um professor particular de língua portuguesa. O acesso pode ser gratuito e pode ser pago. Fique à vontade para decidir, mas uma decisão você tem que tomar. E agora, planeje-se, siga as nossas orientações e com certeza você vai passar em concurso, passar em vestibular, você vai realizar o seu grande sonho. Até o nosso próximo encontro.